Histórica e ao significar o seu horizonte, marcar transformações estabelecidas pelos homens que eles se viram, viram aqui a fim de mim hoje, desfece delas, tocou-os, desfezou o que eles, quando vieram ao encontro, rejeitou o que era bruto de inverno, procurou alguns cantabos escondidos, convocados, desfez-se de sonhos experimentados, como imitação de companheiros de algumas torturas, purificou-se em águas lustrais, fantaseou números, canalísticos da Biblioteca, como se derogou ou daquelas que se desfez. A Biblioteca de Amaral Trouque tinha 27.000 obras diferentes, se alargada por 33.233 milhões e mais de 1.200 anos.